Depois dos confrontos de rua, a atenção aumenta no Egito entre apoiantes e detractores do presidente Mohamed Morsi. Pelo menos duas pessoas terão morrido e dezenas ficado feridas na sequência das escaramuças entre os dois campos frente ao Palácio Presidencial, uma notícia que levou dois conselheiros presidenciais a apresentarem demissão. Uma manifestação de apoio promovida pela Irmandade Muçulmana coincidiu frente ao Palácio Presidencial com um contra-protesto organizado por vários partidos da oposição de esquerda. Os opositores a Morsi acusam os membros da Irmandade Muçulmana de terem dado início aos confrontos depois de terem destruído várias tendas montadas pelos manifestantes. Reunida no Cairo em torno de uma frente de salvação nacional liderada por Mohamed El Baraday, a oposição exigiu hoje que o presidente inicie negociações, suspendendo o decreto constitucional e adiando a data do referendo ao novo projeto de Constituição.